Agora que tá. Então vamos lá de novo, direto da igreja do museu franciscano, levando direto pro Ceará. E aqui é o museu franciscano, entendeu? Circular, da ordem terceira, entendeu? E ela tá comendo pãozinho de Santo Antônio pra fazer o milagre. O milagre que eu vim fazer aqui no Rio de Janeiro. Isso aí, aqui ó, a Carioca, lá o Teatro Municipal, ó, vou aumentar pra vocês verem. Tá vendo? Aqui é o Teatro Municipal, ali ó, Carioca, pra lá Rio Branco, ó, entendeu? E aqui é a igreja franciscana, é muito bonita, é toda de ouro. Entendeu? A visita é 10 reais. Vocês vêm, hein? Se não vêm, vão puxar a orelha de vocês. Um beijo aí pros meus amigos católicos cearenses. Amém. E fiquem com Deus. Fiquem com Deus.